Olá, meus queridos irmãos, a paz do senhor a todos. Irmãos, hoje o vídeo vai ser diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque eu quero responder aqui dúvidas que as pessoas me viam na área de membros do meu canal do YouTube. Eu tenho uma área de membros onde, através do valor que é arrecadado lá, eu ajudo instituições de caridade, são mais de cinco instituições, além de pastores, missionários que fazem a obra, e então eu fico muito feliz com o apoio de vocês e com a diferença que nós temos feito na vida de tantas pessoas. Esta é uma maneira que eu encontrei de poder fazer a diferença, de ajudar na obra, né? E além disso, você estará ganhando os meus e-books se você se tornar membro. Embaixo do vídeo, no botão inscrever-se, do lado do botão inscrever-se, tem o botão seja membro. Você pode clicar pra saber mais e aí você pode enviar a sua pergunta lá também e assim que eu conseguir, eu estarei respondendo aqui pra vocês, tá bom? E depois das perguntas que eu responder, eu vou trazer aqui uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração, por isso assista comigo até o final, eu tenho certeza que esta palavra vai trazer uma direção pra você, vai trazer um renovo na sua fé que você tanto precisa, tá certo? E depois nós vamos orar como sempre, eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e então não deixaria de orar aqui também por você que está aqui comigo, tá certo? Irmãos, eh eu vou colocar aqui na tela a primeira pergunta, né? Que a pessoa me enviou que é a seguinte, ó, eu devo parar de orar por algo que eu tenho pedido há muitos anos, eu acredito que essa é uma dúvida muito comum de tantas pessoas e a pessoa escreveu assim pra mim, pastor, por muitos anos eu tenho implorado para que Deus atenda um pedido meu, mas ele nunca atendeu, eu acho que ele está cansado de tanto que eu importuno com esta oração. Você acha que eu devo parar de orar a respeito disso? Olha, deixa eu te falar uma coisa, em muitos casos, Deus, ele nos chama pra continuar orando por algo específico por muitos e muitos anos. Durante muitos anos eu tenho orado por pela minha família, pela conversão dos meus familiares e a gente tem que estar sensível a voz de Deus. Por exemplo, eu conheço muitos casais, né? Muitos maridos, esposas que oram pelo seu cônjuge e eles já vêm orando há dez anos, vinte anos, eh trinta anos, a vida toda, né? Até que chegou o tempo certo, o tempo de Deus e o pedido deles foi atendido. Então, não desanime, né? Eu sei que não estou aqui, eh, não quero desencorajar vocês ao dizer assim, olha, o pedido que você está fazendo hoje vai demorar anos e anos. Não, pode ser amanhã, pode ser hoje, mas o que a gente tem que confiar é que Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, amém? Mas às vezes, o que que Deus vai querer de nós? Deus vai responder as nossas orações com um não muito claro, sabe? E quando a gente ouvir esse não, a gente não pode continuar orando por esse pedido, implorando, exigindo que Deus mude de ideia e Deus fale sim praquilo que a gente tanto quer, sabe por quê? Porque senão a gente pode se machucar muito, a gente pode se frustrar e Deus muitas vezes, ele permite algo que nós estamos querendo tanto e a gente não está aberto para ouvir um não ou espera um pouco mais e aí a gente pode sofrer bastante, irmãos. Inclusive, eu acredito que uma maneira que que seja um castigo de Deus pra nós é quando ele deixa a gente fazer o que a gente quer. Irmãos, nunca queira viver dessa maneira. A Bíblia conta que uma vez o povo de Israel estavam querendo tanto viver da maneira deles que Deus permitiu. Irmãos, se Deus deixar a gente tocar, né? A nossa vida com o livre arbítrio que a gente tem, a gente vai quebrar a cara, a gente vai fazer escolhas erradas, não é verdade? Então, muitas pessoas ficam querendo que Deus faça vontade delas e elas não imaginam que o que ele tem é muito melhor, mas pra isso tem que esperar o tempo certo, né? E eu acredito que Deus já tem planos traçados pra cada um de nós, mas nós devemos estar dispostos a trilhar esse caminho, amém? Às vezes, Deus vai dizer um sim, né? Por que não? Deus é bom, Deus é maravilhoso e a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Só que a gente tem que entender uma coisa, tudo que Deus faz é para o nosso bem e Jesus certa vez, ele falou o seguinte, olha, qual é o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Então, se Deus ver que algo vai ser uma pedra de tropeço na sua vida, pode ter certeza, ele não vai te dar. Ele vai fazer de tudo pra que você não receba esse pedido de oração e eu hoje agradeço porque eh quantas vezes Deus não atendeu o meu pedido e eu louvo ao senhor porque senão eu não estaria aqui hoje pra vocês falando de Deus pra vocês, eu estaria desviado, eu estaria afastado dos caminhos do senhor porque ainda não era a hora, eu não estava com o coração preparado, o meu caráter ainda não tinha sido tratado. Então, nós devemos entender uma coisa, Deus não sente prazer em aborrecer os seus filhos da mesma forma que ele não sente prazer na dor, na morte, na aflição, na tristeza daqueles que Deus escolheu pra andar com ele. Mas quando Deus percebe que os nossos caminhos e o nosso coração está indo na direção contrária a sua vontade, Deus não pensa duas vezes em dizer não, tá bom? Então, o não de Deus não significa né? Que Deus não nos ama, não significa que Deus não quer realizar os nossos sonhos, nossos desejos. Pelo contrário, isso demonstra o amor que ele tem por nós. A Bíblia diz lá em Salmo trinta e sete, eu gosto muito desse versículo, se eu não me engano, versículo quatro que diz que eh quando nós nos deleitamos no senhor, ele concede os desejos do nosso coração. Então, Deus, ele quer conceder os desejos do nosso coração e eu me lembro uma vez que eu estava solteiro né? Eu gosto muito de contar minhas histórias, meus exemplos no YouTube porque isso encoraja as pessoas né? Se Deus fez comigo, pode fazer com vocês também. E aí, eu lembro que eu tava solteiro e a minha mãe e meu pai, gente, eu estava com eles numa churrascaria e minha mãe viu uma criancinha lá na churrascaria e ela falou assim, ô meu filho, dá um netinho pra mim, eu quero tanto, eu tenho um sonho de ter um netinho e eu falei assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu não tô nem namorando, depois que eu namorar, eu não vou ter relação sexual, então eu vou ter que esperar o casamento, então vai com calma, não tenha pressa né? Mas irmãos, aquela sinceridade no coração da minha mãe fez com que aquela noite eu fosse, eu fosse orar e eu comecei a orar nesse sentido, Deus, dá um neto pra minha mãe, né? Dá uma netinha pro meu pai, Deus, eu tenho vontade de conhecer alguém, será que é pedir muito, sabe? Irmãos, em poucos meses, se eu não me engano, um, dois meses depois, eu conheci a minha esposa, a Thaís e conheci ela num acampamento de carnaval, então assim, eu, sabe quando que eu conheci a Thaís? Quando eu descansei o meu coração, eu entreguei nas mãos do senhor, eu fiz a oração de entrega, aquela oração que Jesus fez lá no Getsemeri, pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha vontade, então eu entreguei, sabe? E quando eu descansei o meu coração, a Thaís apareceu no meu caminho, já estamos casados há dez anos, então com certeza a vontade do senhor é boa, perfeita e agradável, amém? Irmãos, a nossa visão é limitada, a gente não consegue enxergar coisas, né? É um palmo a nossa frente, mas Deus já sabe, né? O o nosso caminho e a e é por isso que a Bíblia diz, né? Lá em provérbios, capítulo dezesseis, que ao homem pertence os planos do coração, mas do senhor vem a resposta da língua. E como você pode saber então se Deus está falando não pra sua oração? Essa é uma boa pergunta, né? Então a primeira coisa que cê tem que fazer, comece refletindo sobre o verdadeiro motivo de você ter feito esse pedido. Seja sincero, você está buscando fazer a vontade de Deus acima de tudo ou você está preocupado somente com você mesmo? Deus, irmãos, não prometeu responder todas as nossas orações, ele só prometeu atender aquelas que estão alinhadas com a sua vontade, tá bom? Eu quero ler um um versículo aqui que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. primeiro João, capítulo cinco, o versículo quatorze, está escrito assim, ó, esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve, amém? E outra atitude que você tem que tomar é que você tem que analisar se o seu coração fica em paz toda vez que você ora, porque muitas vezes a vontade de Deus, ela se revela na nossa vida através da paz que a gente sente. Muitas vezes eu já orei por algo e eu não senti paz, sabe? Alguma coisa parecia que estava tirando a minha paz. Já teve contratos que eu fui assinar e eu fui fazer oração antes e Deus fechou o meu coração e eu não senti paz. Então, aquilo tudo já era um sinal de que às vezes não era vontade do senhor. Então, eu decidi não fechar o contrato, não assinar aquele contrato e depois, irmãos, alguns meses depois eu tive a notícia de que foi um livramento, porque eu ia cair num golpe e eu ia perder muito dinheiro. Então, a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo três, o versículo quinze, ele diz assim, ó, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, ou seja, seja o juiz em seu coração. Se, se o Espírito Santo apitar trazendo falta de paz, fique atento, ore mais, não tome decisão precipitada, amém? Porque com certeza o Espírito Santo já deve tá querendo falar com você. Ao mesmo tempo, se você sente paz, pode ser um grande sinal de que Deus quer te atender. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer saber eh se algo é de Deus pra você, é só você pensar o seguinte, será que aquilo que eu quero seria bom demais pra ser verdade? Se eu tivesse aquilo, seria muito bom, sabe? Seria maravilhoso. Saiba que é exatamente isso que Deus quer te entregar. Quando você olha pra algo, você pensa, nossa, se eu tivesse aquilo, seria maravilhoso. Meu irmão, por que não? Deus é bom, Deus é pai, Deus sabe o que é melhor pra nós, ele tem planos de bênçãos e de paz pra todos nós, amém? Então, eu me lembro quando eu conheci a Thais, né? E eu comecei a conversar com ela, sempre com aquela conversinha, né? Eles falam que o mineiro vai vai comendo pelas beiradas, né? E aí, por fim, eu já mandei mensagem pra ela no Orkut, na época era Orkut e depois eu já queria orar junto com ela e aí o que aconteceu? Eu pensava assim, nossa, mas se desse certo, seria bom demais, né? Nossa, eu ia ficar tão feliz porque a menina de Deus, bonita, tem o meu tipo, a gente conversa e dá tão certo e hoje eu tô casado com ela. Então, já teve vários momentos que eu pensei, nossa, seria maravilhoso se desse certo e graças a Deus deu certo, mas foi no tempo do senhor, foi do jeito dele, amém? Irmãos, eu quero ler aqui agora eh a segunda pergunta, né? A pergunta que uma mulher me mandou perguntando, né? Eh a respeito de relacionamento e ela escreveu assim ó eh pastor, eu preciso da sua ajuda. Algum tempo atrás eu estava namorando e tudo estava indo muito bem. Essa pessoa era amorosa, carinhosa e a família dela gostava muito de mim. Os pais dele eh até diziam que do jeito que as coisas iam, a gente ia casar logo, mas de repente essa pessoa ficou fria, não se abria mais comigo e finalmente terminou comigo. Foi um choque muito grande porque eu acreditava que Deus estava com a gente, pastor e depois eu fiquei sabendo que eu ainda fui traído por uma pessoa mais nova que eu, que sensação terrível. Eu fiz tudo por ele mesmo assim eu não fui valorizado. Eu não sei como que eu faço pastor pra recomeçar a minha vida. Será que Deus ainda tem alguém preparado pra mim? Olha isso, irmãos, a gente acabou de falar de relacionamento, né? Eu contei um pouco de mim e eu posso imaginar, minha irmã, a dor que você está sentindo, a dor que você passou, eu já fui traído, eu sei como é difícil e talvez você ache que você voltou ao ponto zero. Eu tô falando aqui pra muitas pessoas, viu? Muitas pessoas que terminaram o relacionamento, as pessoas de fora pensavam, nossa, vão casar, tem tudo pra dar certo, é um casal perfeito, mas de repente as coisas não saíram do jeito que você imaginava, mas eu quero que você saiba uma coisa, pra Deus sempre tem uma saída, uma esperança e Deus ainda faz parte da sua história, pode ter certeza disso. O que acontece é que muitas vezes a gente tem tanta certeza de que as coisas vão dar certo que a gente se esquece de que Deus é quem controla a nossa vida, não é verdade? Eu me lembro daquele versículo, né? Provérbios dezesseis que eu li agora mesmo e que tem tudo a ver com isso, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do senhor, amém? Por isso, o que acontece? Quando os planos que a gente tem vão por água abaixo, a gente tem que voltar a nossa atenção pra Deus, porque Deus conhece o nosso futuro e ele não quer que a gente fique paralisado, chorando, né? Se lamentando pelo passado, Deus quer que a gente continue lutando, que a gente continue sonhando e às vezes a gente quer tanto que algo dê certo que por mais que a gente ore lá no fundinho do nosso coração, a gente, né? A gente quer que Deus aprove os nossos pedidos. Irmãos, quando a gente quer muito aquele sim, aquilo que eu disse, pode ser perigoso, por quê? Deus pode permitir, mas não é a vontade do senhor, é apenas a vontade permissiva, né? E eu percebo uma coisa, né? Muitas pessoas, elas não tem coragem de orar porque elas acham que se elas colocarem os sonhos nas mãos de Deus, Deus vai frustrar os sonhos delas. Eu já vi muitas pessoas dizendo, ah, mas eu não vou nem orar, porque eu tenho certeza que se eu orar, Deus não vai fazer, Deus não vai me atender, mas irmãos, Deus não é o estraga prazer, Deus tem o melhor pra cada um de nós, amém? E tem um versículo lá em Eclesiastes, capítulo três, o versículo um, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas como nós não sabemos esperar, nós começamos a agir por conta própria e aí Deus permite, né? A gente fazer o que a gente quer e a gente sempre, né? Quase sempre vai fazer escolhas erradas e aí a gente pega, às vezes aquele presente que a gente conquistou e a gente coloca no lugar de Deus. Cês já pararam pra pensar quantos namorados hoje, casais, né? Colocam um ou outro no lugar de Deus e aí valorizam mais aquela pessoa, mais o relacionamento, fica aquele relacionamento grudento, né? Pegajoso, é um não pode fazer nada, fica aquele ciúme doentio, por quê? Porque o senhor não está no centro do relacionamento. Irmãos, quando a gente tem Deus no centro do do relacionamento, do namoro, noivado, casamento, a gente se valoriza, a gente se ama, porque o amor de Deus preenche a gente, mas quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acaba eh muitas vezes idolatrando o outro, colocando a nossa confiança, a nossa esperança, a gente começa a depender do outro, de um ser humano que não pode responder nossas orações, não pode fazer nada por nós, Deus é quem pode preencher o vazio do nosso coração, amém? Então, Deus quer ser o seu primeiro amor porque ele sabe que assim você vai ter a felicidade completa e outra coisa, se Deus te tirou algo, se Deus tirou alguém do seu caminho, não feche o seu coração, não, não fique achando assim, ah, se deu errado, é porque não era pra dar, é porque eh eu vou ser infeliz pro resto da vida, não pensa assim não, Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina segundo o seu poder que opera em nós. É isso que está escrito, é uma promessa maravilhosa de Efésios capítulo três o versículo vinte. Então, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. E só pra encerrar, nós já vamos começar com a palavra de hoje, eu me lembro que uma vez eu tava sofrendo muito, passando por muita crise, muito problema no trabalho, na escola, na faculdade, né? Eu já tava fazendo faculdade, mas tava indo mal nas provas e eu sofrendo muito porque eu queria saber qual era o meu chamado, o que Deus tinha pra mim e aí o que aconteceu? Deixa eu tirar aqui a tela eh o que aconteceu, né? Eu abri a Bíblia e eu tava com com o coração muito ferido, muito machucado e eu falei, Deus fala comigo agora, sabe? Fala comigo agora e aí o senhor me fez cair naquela passagem de Jeremias capítulo vinte e nove do versículo onze ao treze que ele diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então, irmãos, naquele momento o Espírito Santo falou muito forte comigo, meu filho, qual é o fim que você deseja pra sua vida? E aí eu comecei a falar com Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu sonho com um casamento abençoado, eu quero um dia encontrar uma pessoa, ter um casamento, eu sonho com ministério, eu quero um dia poder ajudar milhares e milhares de pessoas e eu não queria eh deixar assim o tempo passar e eu, sabe, desperdiçar minha vida contra as coisas, eu queria fazer a vontade de Deus e eu falei, Deus, eu queria também ter condições, hoje tô tô num aperto lascada, né? Na época passando um aperto, não tinha dinheiro pra nada e eu falava, Deus, eu queria que o senhor abrisse uma porta também, porque eu queria prosperar e com dinheiro poder ajudar mais pessoas, né? E naquele momento o Espírito Santo falou assim, eu sei como te levar até lá, eu sei como realizar os os desejos do seu coração, mas saiba de uma coisa, quanto maior o sonho, maior o preço, você vai pagar um preço alto, você vai passar por muitas lutas, mas eu vou citar com você em todas elas e na hora certa você vai ver eu te entregando esses presentes. Irmãos, hoje eu sou prova de que Deus é fiel, Deus me tirou dos desertos que eu que eu passei por longos anos e foram desertos que eu pensava assim, ó, não vai acabar nunca, será que isso nunca vai passar? Era dia após dia, sabe? Aquele céu nublado sobre a minha cabeça, parecia que tinha uma nuvenzinha escura e um dia eu conversando com uma mulher e eu perguntando como é que ela tá, como é que cê tá, né? Como é que tem sido a sua vida e ela falou, pastor, aquela maldita nuvenzinha tá na minha cabeça, tá sobre a minha cabeça hoje, eu não quero levantar da cama, eu não tenho força pra nada e aí eu guardei, sabe, essa cena, eu pensei, gente, aquela mulher já tava tão acostumada com o deserto que ela passou que ela até criou um nome, né? Uma nuvenzinha escura, cinza sobre a cabeça dela. Irmãos, eu sei que o Espírito Santo tá falando com muita gente aqui, principalmente, né? Nós falamos muito sobre relacionamento e eu quero ler pra você uma passagem agora, vamos começar já com essa mensagem, lembrando que se você quiser eh enviar a sua mensagem eh eu tenho respondido toda semana na área de membros do meu canal do YouTube, embaixo do vídeo, do lado do botão inscrever-se, tem um botãozinho seja membro. É uma maneira que eu criei de você também poder ajudar outras pessoas, ajudar instituições de caridade e então você vai enviar sua pergunta lá, tá bom? Irmãos, o versículo que eu quero ler está lá em Ezequiel capítulo trinta e sete, o versículo nove e o dez, olha o que está escrito. Profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano senhor, venha desde o quatro, os quatro ventos, ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles e eles receberam a vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Irmãos, nesse contexto aqui, o profeta Ezequiel, ele estava muito abalado, muito desanimado, por quê? A nação de Israel estava destruída e aqui diante dele, ele chegou até um vale de ossos secos e nesse vale, havia ali milhares e milhares de soldados mortos. Imagine essa cena, irmãos, imagine a quantidade de sangue, de eh amputações, de coisas assim que eh iriam deixar o profeta muito abalado. Só que naquele momento o Espírito Santo falou pra ele assim, olha, profetize sobre esses vales de ossos secos. Eu fico imaginando eh o coração de de Ezequiel, né? Porque ele pensou, nossa, mas eu posso até profetizar, mas pra quê? E Deus falou, profetize vida, porque eles vão se colocar de pé e vai ser um exército poderoso. Então, irmãos, naquele momento ele profetizou sobre a morte, sobre aquilo que já tinha morrido e eu sei que muitos de vocês estão aqui com os sonhos que já se foram, sabe? Sonhos que se perderam, que não deu certo, vocês que não conseguem acreditar mais, tem pessoas aqui que não tem mais razão pra viver, acha que não tem mais um sentido pra sua vida. É com você que eu quero falar, você que acha que tudo se foi, que tudo se perdeu e deixa eu te dizer uma coisa, na hora que Ezequiel, ele profetizou, o milagre começou a acontecer, por quê? Foi uma direção de Deus pra ele. Na hora que chegar o milagre na sua vida, você vai saber, você vai saber que foi Deus, você vai ver, você vai ouvir a voz do senhor, vai ser algo nítido, algo claro, pode ter certeza disso, você não eh muitas vezes você olha pra um pastor como eu, você pode pensar, mas pro pastor é mais fácil, né? O pastor conhece mais a Bíblia, o pastor ora mais, meu irmão, eu sou igualzinho você, eu nunca imaginei que estaria aqui, eu nunca imaginei que um dia eu seria pastor, foi um chamado que Deus me deu, mas a única coisa que Deus viu em mim foi um coração quebrantado, um coração querendo fazer o que é certo, querendo andar nos caminhos do senhor. Então, se você tem esse coração, saiba que Deus está à procura de você, pessoas como você, verdadeiros adoradores, amém? Então, o que aconteceu? O milagre aconteceu, naquele momento, os ossos começaram a se juntar, os tendões foram se unindo, Deus revestiu com carne, Deus fez um milagre de repente, diante dos olhos dele, um exército poderoso estava ali, diante de Ezequiel. E aí, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você vê aquelas pessoas sendo usadas por Deus, você vê o pastor, o missionário, tantas pessoas sendo usadas pelo senhor e você não imagina que antes daquilo acontecer, eles também estiveram em vales de ossos secos, eles também estiveram passando por muitos desafios, muitos problemas, pelo vale da dor, o vale da rejeição, o vale da decepção. Então, guarde esta mensagem que eu vou te falar aqui agora, guarde esse princípio. Sempre quando Deus faz algo, vai fazer algo na sua vida, primeiramente, Deus precisa te quebrar em mil pedacinhos. Deus precisa que você vá pro fundo do poço, às vezes. Deus é Deus, irmãos. E a Bíblia diz lá em Jó capítulo cinco, o versículo dezessete, não despreze a disciplina do Deus Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, mas ele mesmo cura, amém? Irmãos, Deus faz a ferida, Deus permite. Eu não conheço o agir de Deus, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que assim como a mãe grávida não sabe como se formam os ossos do seu filho no ventre dela, assim também ninguém sabe os planos, os caminhos de Deus, são muito mais elevados que os nossos, amém? Então, o que acontece? As pessoas que hoje você vê sendo usadas por Deus, pode ter certeza, elas passaram por muitos momentos terríveis. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi depois que ele foi apedrejado, depois que ele foi dado como morto, que Deus fez com que ele visitasse o terceiro céu e depois o apóstolo Paulo viu e lá no terceiro céu, nessa visão que ele teve, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas lá que ele voltou pro seu corpo e ele falou, gente, eu não posso contar, se eu contar pra vocês, vocês não vão entender, é algo grandioso que eu vi lá. Então, irmão, isso foi depois de um momento de muita aprovação que o apóstolo Paulo viu a glória de Deus e por exemplo, nós vemos o caso do do apóstolo João, o apóstolo João, ele estava fugindo da perseguição e ele se escondeu na ilha de Patmos e depois que ele estava ali na ilha de Patmos, refugiado, sozinho, sem ninguém por perto, na maior solidão, foi que Deus abriu os céus diante dele e ele teve uma visão de tudo que iria acontecer no futuro e ele acabou escrevendo o livro de Apocalipse. Irmãos, é depois de um momento de muita aprovação, de muita dificuldade que a gente vai ter as maiores revelações da nossa vida. Será que cê pode dizer um amém aí? Cê tá entendendo essa mensagem? Olha, vou te falar uma coisa, tem pessoas que estão me acompanhando aqui que tem um chamado fortíssimo de pastor, chamado de missionário e não somente pessoas que vão pregar na igreja, que vão estar diante eh de um ministério, mas tem pessoas aqui que vão ser muito prósperas financeiramente, pessoas que vão crescer muito na área financeira, profissional e vão poder testemunhar o poder de Deus, a obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu tenho eu tenho ficado triste, sabe? Eh tem muitas pessoas que hoje são líderes, líderes e estão no numa posição privilegiada, prosperaram muito, antes não eram nada, cinco anos atrás, dois anos, dez anos, agora estão muito prósperas, muitos eh se tornaram coaches, né? Se tornaram pessoas de renome e mas são cristãs, só que são eles são o que a gente chama de cristão zero zero sete, né? Eles só falam de finanças, só falam de business, só falam de carreira, sucesso e não tem falado do evangelho. Irmãos, se a gente fica triste, imagina Deus, quando Deus nos responde, quando ele atende o nosso pedido e e ele responde a nossa oração, muitos não testemunho de Jesus. Irmãos, a gente tem medo muitas vezes de sermos ridicularizados, mas o evangelho são as boas novas e a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, para aqueles que querem a vida, nós somos o bom perfume, mas para aqueles que não querem, nós somos pra eles cheiro de morte, eles não querem saber, mas o que importa, o importante é que nós temos o algo grande pra transmitir e é por isso que eu sempre falo de Deus, sabe? Porque Deus me abriu essa porta e eu tenho que falar do que Deus tem feito, do que Deus pode fazer e de quem Deus é. Então, você que tá me ouvindo, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te colocar no topo, quando Deus, quando vier o tempo do cumprimento das promessas, não deixe de testemunhar do que Deus tem feito e fez na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar, eu quero interceder por você, você que ficou aqui desde o começo e eu quero dizer que você é muito especial pra Deus, se se você tá aqui me ouvindo, saiba que não foi em vão, não foi à toa, eu passei por muitas provações, muitos desertos que duraram anos e anos e Deus abriu a porta na minha vida. Agora, uma coisa eu aprendi, mesmo quando eu estava lá no deserto, eu não ficava frustrado com o meu futuro, esperando algo que ainda não chegou, porque se a gente ficar esperando por algo que ainda não veio, a gente vai sofrer muito e foi então que eu aproveitei esses desertos pra me aprofundar no relacionamento com Deus. Foi nesse deserto que eu mais busquei ao senhor, foi um tempo precioso, de muitas lágrimas, mas também muita revelação. Quantas vezes Jesus me pegou no colo, quantas vezes Jesus me acalmou, me acariciou, cuidou de mim e em tudo aquilo ali, Deus estava fazendo cooperar pro meu bem, me tornando mais parecido com Jesus, então, saiba que nada é em vão, Deus não desperdiça nada, tá bom? Glória a Deus, eu quero orar por você agora e você que tem dificuldade também de vencer a carne, eu creio que Deus vai te mudar, Deus vai transformar o seu coração, não vai ser na sua força, viu? Eu me lembro quando eu era preso em muitos vícios, pecados, pecados da carne, eu eu tinha boa vontade, eu queria vencer aquilo de toda forma, mas eu não conseguia e eu fui aprendendo que a melhor maneira de você vencer a carne é você fortalecendo o seu espírito, é você orando mais, ouvindo mais a palavra, porque ela nos santifica, amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, se você puder, você fecha seus olhos, se não, apenas concentre-se na oração. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te louvar porque a tua palavra hoje falou poderosamente, ela foi como uma flecha no nosso coração. Ó Espírito Santo, eu te louvo porque se não fosse o senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui, pai. Deus, nós somos carentes, nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, muitos aqui estão me ouvindo e eles não têm força mais pra como tem sido difícil, pai, esse deserto. Ó Deus, muitos aqui, pai, estão no no vale de ossos secos e tudo que eles veem é tristeza, derrota, é luto, é perdas, são perdas, mas senhor, traz uma palavra pra eles, pai. Dá uma direção, não deixa eles nesse deserto pra sempre, senhor. Assim como o senhor me tirou dos desertos da vida, tira essa pessoa também, senhor. Ajuda ela, senhor, a a romper com o pecado. Essa moça, pai, que tem envolvida em relacionamentos, buscando preencher o vazio do coração. Senhor, nós sabemos que Eva foi enganada pela lábia, pela astúcia de Satanás. Não deixa essa mulher ser enganada, pai, pelo pelo carisma dos homens, pela pelos homens que falam bem, que são galanteadores, que são conquistadores, pai, não deixa elas caírem nessa cilada. Pai, eu oro também por este jovem, preso em pornografia, preso em em tantos vícios, pai, e principalmente depressivos, pai, tem misericórdia do teu povo, senhor. Nós precisamos de ti, meu pai. Oh, Deus, só a tua graça, só a tua misericórdia, tem tem compaixão de nós, senhor. Em nome de Jesus, pai, eu te peço e eu já te agradeço, porque se não fosse o senhor nesses desertos da vida, a gente já tinha morrido há muito tempo. Oh, Deus, eu não tenho dúvidas de que a tua boa mão nos trouxe até aqui e eu te peço, pai, nos ajude a viver o presente, o dia de hoje, como diz a tua palavra, alegrai-vos no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus, pai, nos dê essa graça de nos alegrarmos nas adversidades e eu creio, pai, que muitas coisas o senhor ainda vai fazer por nós. Em nome de Jesus, que eu oro e eu abençoo, pai, cada um que está me ouvindo agora. Em nome do teu filho Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Oh, meus irmãos, tô tão feliz e eu vou te falar uma coisa, quando você chegar no momento em que você viu o sonho se realizando, você vai olhar pra trás e você vai falar, senhor, muito obrigado, porque se não fosse os desertos que eu passei, eu não teria conhecido o senhor da forma que eu conheço hoje, assim como o Jó, quando o Jó passou por tudo aquilo, né? Tantas perdas, derrotas, humilhações, Jó chegou, ele chegou a fazer a seguinte oração, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, amém? Que você possa ter a sua visão aberta a partir de hoje e sempre agradeça, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do senhor. Deus tem o melhor pra você, eu te amo em Cristo Jesus e estou muito feliz por você estar aqui, tá bom? Glória a Deus, deixa eu ver aqui, Taubaté assistindo, eh glória a Deus, quero mandar um abraço aí pra todos vocês, são muitos nomes, muitos pedidos de oração, muitas pessoas agradecendo, irmãos, vai passar, vai passar, vai cantando, vai louvando ao senhor, vai dando glória a Deus, porque não existe deserto que dure pra sempre, aleluia, glória a Deus, viu gente? Um grande abraço, olha, faz o seguinte, não esquece de compartilhar não, vamos enviar pra mais pessoas esta mensagem, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.